O jogo do que jogado mesmo, agora sim ó, é uma jogada como essa, uma bola pro Lauan, é só uma bola ali, bate pro gol, travado na hora da finalização, rebote e volta com o Rian, ele alcança ali de fundo, patinou o zagueiro, cruzamento, passa, sai da grande área. Mas a bola volta pra equipe do Itabuna outra vez, aí o lançamento aqui na esquerda, tá com a vitalidade o Guilherme Matz aqui. O Angelo que entrou agora, cheio de gás, lá vai pra ponta, lá vem cruzamento, boa bola, cruzamento na boca do gol, Guilherme de Cucuruto, zagueiro. Alex Trindade, faz o lançamento longo, subiu de cabeça ali, o Guilherme Matz pra cortar. Alex Trindade, faz o lançamento longo, subiu de cabeça ali, o Guilherme Matz pra cortar. A CIDADE, faz o lançamento longo, subiu de cabeça ali, o Guilherme Matz pra cortar. Se inscreva no canal. 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 O Luiz Miguel avança lá do lado esquerdo. Ele tira o cruzamento. Chega Guilherme Mati tirando na primeira trave. Faz a proteção. Marcado de perto por dois jogadores. Bola sai rasteira. Chega Guilherme. Despacha. Joga por meio. Tchau. 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 Tchau.